Agora, meus amores, me dá licença rapidinho, porque eu quero falar de outro feat que deixou os nossos corações em chamas no final de semana. Na verdade, é mais que um feat, é um match perfeito. Diretora, tem um calor aqui. Eu acho que essa é a chama da paixão no início de namoro, sabe? Ui! Ai, adoro esses efeitos especiais. Faz de novo! Ui! Amo! O túnel do amor ainda não começou, mas parece que o reality já funcionou pra uma certa apresentadora aí, hein? Dona Ana Clara, está namorando? Amiga, vou me levantar pra ficar perfeito. Por favor, vem pra cá. Eu amo uma apresentadora que já conhece tudo aqui, ela já é de casa, ela já sabe tudo que tem que ser feito. Pois é, amiga, que loucura, né? Uma loucura. Eu fingi que eu não sabia de nada, vai. É, vai. Nossa, uau! Uau, amiga, conta pra gente. Que surpresa, não? Então. É, né, amiga? Aconteceu. Minha vida estava no lugar. Queremos tudo. É, quando? Como? Por quê? Isso eu vou te falar uma coisa. Só daqui a um tempo. Hoje, no TVC. Só daqui a um tempo. A gente vai falar mais pra frente, porque realmente é uma história de milhões. É, então vai aguardar pra um programa melhor, né? Eu vou escrever um livro, não. Não, olha. Eu vou escrever um livro, gente, juro, porque é um romance claro, assim. Ai, que lindo, amiga. Assim, profundo? Não, não é profundo, é chocante. É impressionante. Mas nem uma fofoca pra gente? Tu pegou, fez um marketing brabo, botou lá o negócio, caraca, brabo aquilo ali, hein? Sabe o que que é, amiga? Eu vou te falar. Não foi planejado. Não foi planejado aquilo. Tem gente achando que ele fez o túnel, não tem nada a ver. Tem gente achando que ele não existe, que na verdade é só um marketing, que eu não tô namorando nada. O povo tá achando de tudo. Na realidade, o que aconteceu? O Bruno, que é meu namorado, ele tem o Instagram fechado. Low profile. Boa, garota. Ele é outra galera. E aí eu falei assim, bom, vão clicar. As pessoas vão clicar, vão atrás dele. Não vão marcar ele que não adianta. É fechado, as pessoas vão pedir pra seguir, ele não vai deixar, não vai adiantar nada. O que que eu pensei? Falei, vou fazer um perfil fake com o nome dele. E aí quando clicarem vai tá lá, túnel do amor estreia dia 26 de abril, às 10 horas, no Multishour e no Glow Play. E fiz isso mesmo. Visionária, meus amores. Visionária, eu amei, tá vendo? Marcas, olha, isso é muito bom pras marcas. Amiga, tem 8 mil pessoas seguindo. Tá vendo? O povo doido. Gigante, ela é gigante mesmo. Olha, mas olha, vocês são muito lindos juntos. Ah, obrigada, sim. Ó, eu não posso, eu sou louca de shippar casal, não posso ver um casal que eu quero shippar. Que bom, amiga. Já estou shippando, já estou ali, ó, entendeu?